Iluminados e iluminadas, sabe aquele momento que você precisa enviar o seu arquivo RAW, o seu arquivo cru, para alguém com as informações de tratamento que você fez, que você aplicou aqui no Lightroom? Meu nome é João Américo, vem aqui comigo que eu vou mostrar a forma mais fácil de se fazer isso. Pois é pessoal, como eu já falei em um vídeo anterior, a Adobe trabalha com síntese não destrutiva e com indexação. O que significa isso? Seu arquivo RAW que você tem lá, o seu arquivo cru, que vem da câmera, ele é linkado, ele é atrelado a um outro arquivo que o Lightroom cria, trazendo as informações de tratamento para a sua foto. Então dessa forma, se você quiser enviar um arquivo RAW, um arquivo cru, com aquelas informações de tratamento para algum cliente ou para alguma pessoa, você teria que enviar os dois arquivos, porque eles vão separados aqui. Contudo, a Adobe criou um arquivo DNG, que é o arquivo RAW deles, no qual você pode salvar essas informações de tratamento dentro do próprio arquivo RAW. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Legal, e como que eu faço isso aqui no Lightroom? Primeiro, no meu processo de importação, eu já converto o meu arquivo em DNG, que é o arquivo RAW da Adobe. Então, aqui no processo de importação, vocês podem ver, vai ter a opção copiar como DNG, importar como DNG, e ele vai fazer com que todas as fotos sejam convertidas em DNG. E o segundo passo é que, após feito o meu tratamento, olha, já está tratada a foto aqui, eu faço o famoso Ctrl S, ou seja, salvar. E aí vocês vão ver essa janelinha aqui, que ele fala justamente isso, que o arquivo Camera RAW proprietário, os metadados serão salvos em arquivos conjugados ao lado da foto original. Isso aqui são os arquivos da câmera. Se você estiver aqui no arquivo da sua câmera, vai acontecer isso, ele vai salvar no arquivo à parte. Agora, para os outros arquivos, suportados pelo Lightroom, como o DNG, olha só, os metadados XMP, que são os de tratamento, serão gravados nos arquivos originais. Feito isso, galera, vocês podem pegar aqui a foto e mandar o arquivo RAW, o seu DNG para o seu cliente, para o seu amigo, para quem você quiser. E ali vão estar todas as informações de tratamento atreladas dentro do seu arquivo. Então a pessoa vai receber e quando ela abrir isso no Lightroom, ela vai vir com todas as informações, vai vir desse jeito que eu estou vendo aqui no meu monitor. Legal, né? Então dessa forma vocês vão conseguir enviar o arquivo RAW com o seu tratamento que você fez no Lightroom atrelado dentro do arquivo. Fez sentido para você, gente? Gostou? Dá um joinha aí, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida, manda dúvida aqui que a gente pode fazer o próximo vídeo do canal baseado na sua dúvida. Meu nome é João Américo, um grande abraço para vocês e até a próxima.